Atenção, você não pode perder as imagens a seguir. Atenção Brasil, temos agora as últimas notícias da hora. Chegando na redação, informações e relatos de que apareceram sinais misteriosos nos principais monumentos das maiores cidades do país. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Fortaleza, Manaus. São imagens impressionantes. Direto da redação. O que você vê com exclusividade agora? Bem codificando o sinal. Quinta horas de música. 100% open bar. 26 operações. O maior festival de música sertaneja do Brasil. Esperamos um ano por dois dias. Jorge e Mateus. Cristiano Araújo. Enrique, Guilherme. Milionário de Jumérico. Belmar de Soutro Trio. Donato Lima. Luan Santana. Seu filho Chororó. Roberto Imonaldo. Gabriel Caraba. Tomate Contrinho. Guilherme. Ecompe. Esquire. 3, 2, 1, GO! Realização GBM Promoções